Hello, students! How are you today? Como vocês estão hoje? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Eluane de Língua Inglesa. Eu vou explicar para vocês a semana 1 e a semana 2 do PET Vol. 2 do Ensino Fundamental e Asia. Let's go! Então, a primeira atividade da semana 1 é a seguinte. Os estrangeirismos são palavras vindas de outras línguas que usamos em nosso dia a dia. Temos muitas delas vindas do inglês que usamos em nosso cotidiano, muitas vezes sem saber sua procedência. A cada dia, novas palavras entram na língua. Aqui vocês vão ligar as colunas adequadamente, tá? Então, nós temos aqui as palavras que veio de fora para a gente, que a gente acabou, nós acabamos usando ela. E vão ligar aqui, com o Hemgur. É uma prática saudável? Deu um desconto? Parte de computador? Um leite batido? Um sanduíche? É uma modelo famosa? É um tipo de ladeira? É uma entrega de produtos? É um folheto? É uma cita-feira negra? Conectado? É um doce? Então, você vai ligar essa palavra. Qual palavra é essa daqui? Milkshake? Cupcake? Top model? Black Friday? Mouse? Delivery? Fitness? Off e Folder? Então, tá bem fácil, né, gente? Essa atividade. Número 2. Complete o seguinte diálogo com as palavras que estão na caixa abaixo. Então, nós temos aqui uma caixa. Tá, ó. Milkshake, shopping, Black Friday, Pen Drive e Hemgur. Então, ontem fui ao... Fui aonde, gente? Qual das palavras aqui que eu vou colocar pra completar? Pois precisava de aproveitar os descontos da... Precisava de um novo para salvar minhas fotos. Qual palavra que é essa? Como eu estava com fome, comi um... E tomei um... De chocolate. Bem tranquilo, né, gente, essa atividade. Depois, nós temos esse daqui, ó. Seasons and Month. Estações e meses. Então, aqui nós temos o desenho explicando. Que são as estações do ano, né? Spring, Summer, Autumn, Winter. Tá? Vamos ler esse aqui, ó. Observe o seguinte cartaz que fala das estações do ano em inglês. Em grande parte dos países de língua inglesa que se localizam no hemisfério norte, as estações são diferentes do Brasil e são bem diferentes umas das outras. Aí vão responder. Responda as seguintes questões. Quais os meses do inverno segundo o cartaz? Qual desse aqui que é o inverno? Vamos marcar lá os meses do inverno. E os do outono? É importante para os estudantes do sexto ano que iniciam agora seus estudos em língua inglesa comecem a ter contato com textos escritorais, mesmo que não compreendam completamente. Então, aqui nós temos esse texto, para vocês estarem analisando. E depois vão responder. O texto da página anterior foi tirado de um site de turismo, do texto americano do online. Responda agora de acordo com ele, marcando a opção correta. Qual a finalidade do texto? O que vocês acham que o texto está querendo mostrar? Qual a finalidade deles? Vocês vão poder fazer tradutor, gente. Pode pegar lá o dicionário e traduzir o texto, tá? Ou o tradutor online. Então, a finalidade do texto é divertir as pessoas, convidar as pessoas para um evento, ensinar as pessoas como usar um olhado doméstico, convencer as pessoas a conhecerem os lugares apresentados. O que vocês acham que está falando no texto? Número 5. No texto da página anterior, encontramos várias palavras parecidas com o português. Deu o significado delas. Então, nesse texto aqui, nós temos várias palavras que parecem com o português. Tem o mesmo significado. Mas vão olhar lá e vão colocar o significado de cada palavra nessa daqui, ok? 6. O texto fala ainda do contraste das cores e cita quatro delas. Escolhe uma gravura ou use o lápis referente à cor. Então, aqui vocês podem colocar uma gravura referente à yellow, à blue, à red, à orange, ou colocar uma gravura. Ou colorir ou colocar uma gravura, ok? Aí, nós vamos agora para a semana 2. A semana 2, lá atrás para a gente. Essa caixinha aqui. Bom, ele pediu para a gente estar colorindo, né, no pet. Mas como vocês estão com o pet online, vocês podem estar desenhando, né, no caderno. E colorindo da forma que está pedindo aqui. E para falar das citações do ano, em grande parte dos pais de língua inglesa, vamos colorir essa bonita paisagem do outono, seguindo as cruzes indicadas. Então, gente, aqui não vai ter como a gente fazer, né, porque está no computador. Vocês podem estar desenhando e seguindo a legenda. Blue, que é azul, né, yellow, amarelo. Green, verde, grey, cinza, red, vermelho. Orange, purple. Orange, laranja. Purple é roxo. E brown é marrom. Agora, aqui na próxima atividade. What are you? What's your occupation? What's your job? Então, eu estou perguntando. What are you? Quem é você? What's your occupation? Qual a sua ocupação, sua profissão? What's your job? Qual o seu trabalho? Então, aqui nós temos uma figurinha, tá vendo? Ó, analisa bem a figura. O que que elas são? Essas pessoas são o que? Number one. Aí, vou numerar que é de acordo, ó. A teacher. A bartender. A engineer. A doctor. A cook. A flight attendant. Então, vou numerar de acordo com o que vocês acharem, tá? Então, uma teacher, uma professora. Bartender. É um barman, aquele que atende no bar. An engineer. Um engenheiro. Doctor. Um médico. A cook. Uma cozinheira. Um cozinheiro. A flight attendant. Uma aeromoça. Então, vou olhar os desenhos lá. E vou numerar de acordo com os desenhos, ok? Três. Qual seria a pergunta para a seguinte resposta? Marque abaixo da figura a opção correta. Ela perguntou assim. No, I am flight attendant. Tá? Qual que seria a pergunta para essa resposta? What is your occupation? Yes, I am a flight attendant. Are you a nurse? Então, aqui tá falando assim. Qual a sua ocupação? E a resposta aqui é. No, I am a flight attendant. Não. Eu sou uma aeromoça. Aí, vai ser essa a resposta? Essa aqui é a pergunta? Para essa resposta? Yes, I am a flight attendant. Sim, eu sou uma aeromoça. Are you a nurse? Perguntando. Você é uma enfermeira? No, I am flight attendant. Tá? Yes, I am. Então, aqui, ó. Para a iluminação, nós temos aqui, ó. Duas frases que eu vou indicar. Porque tem interrogativa nem essa e essa, né? É que eu não tô perguntando nem aqui. Eu quero perguntar para ter essa resposta aqui. Então, vai ser essa ou essa. É só analisar e vão responder direitinho. Ok? Então, para essas duas semanas, é essa. Atividade e as outras. Gente, só isso. Bye, bye. Fiquem bem. Abraço para vocês. See you later.